Roubo com arma de fogo, hoje, como é que está o tratamento legislativo? Hoje, 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 data do concurso do senhor, da prova oral do senhor. Sim, antes da entrada em vigor da alteração legislativa que promoveu o aperfeiçoamento na legislação penal. Aperfeiçoamento? O senhor acha que aperfeiçoou, doutor? A nomenclatura que li dizia que a lei procurava o aperfeiçoamento da legislação penal e processo penal. Comumente, ela é denominada de pacote anticrime. E há muitas críticas a respeito das alterações. Melhor usar essa expressão, doutor. Sim. Pacote anticrime. Sim. Antes da entrada em vigor do pacote anticrime, atualmente... Se, eventualmente, eu questionar o senhor sobre pacote anticrime, o senhor tem alguma facilidade maior para sair. Eu posso perguntar, o senhor usa pacote anticrime. Eu posso perguntar, mas tem pacote, doutor, pró-crime? Aí o senhor vai falar, não, foi o nome que o Sérgio Moro deu, etc. Sim. Mais fácil. Agora, se o senhor fala aperfeiçoamento, eu posso questionar, senhor. Sim. Se isso aperfeiçoou mesmo. Sim. Entendeu? Entendi. 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 Entendi.